O leopardo é um predador especialista em emboscar suas presas. Ele prefere um ataque surpresa do que perseguir a presa por longos caminhos. Dessa forma, o leopardo só precisa esperar até que a vítima se aproxime inocentemente dele. Sem perceber nada, a presa caminha para a morte. A dieta do leopardo é bem variada. Ele come desde antílopes a peixes e até insetos quando a comida é escassa. A hiena é outro predador formidável que compete com os leopardos. Por viverem em grupos, as hienas representam uma ameaça para os leopardos, pois estes preferem viver sozinhos. E sozinho, não há como um único felino dar conta de proteger sua comida de um grupo aterrorizante de hienas famintas. E este vídeo mostra o momento em que um leopardo perde sua comida após uma hiena se aproximar. O resultado foi que nenhum dos predadores ficou com a refeição. Mas o interessante é que, graças à hiena, o javali consegue se libertar das garras do leopardo e fugir para a vida. Veja que o leopardo atacou ferozmente o javali, que se debate violentamente para tentar se salvar. Mas o felino logo consegue imobilizar a presa violenta. E quando parecia que a refeição era garantida para o leopardo, eis que surge uma hiena. O leopardo então perde a concentração, e rapidamente o javali, que quase se tornara comida, consegue se safar. Graças a uma hiena desajeitada, o javali obteve mais uma chance de viver. Se inscreve no canal Predadores da África e receba um aviso para cada vídeo que postamos aqui. Um grande abraço!